Fala rapaziada, seguinte, comprei uma paradinha e eu quero saber de vocês se vocês querem mais vídeos desse tipo De eu comprando periféricos e coisas esquisitas na internet pra jogar CSGO, o que eu comprei hoje Vocês viram meu título, né, na thumb, mas eu vou abrir aqui, vocês sabem, um teclado flexível Como assim um teclado... Tá, pera, olha o barulhinho que faz de colocar a faca na caixa O que é um teclado flexível? Bem, um teclado flexível nada mais é do que um teclado... Ah, flexível Tá brincadeira, óbvio Bem, eu tenho aqui o meu teclado, é um teclado mecânico É duro, tá ligado? Você consegue dobrar o seu teclado? Você não consegue dobrar o seu teclado Esse teclado que eu comprei, eu vou conseguir Eu vou fazer aqui um unboxing com vocês A caixinha é pequena, ó Comprei no Mercado Livre Paguei R$45,00 É, então assim, comprei só pra fazer o vídeo Deixa um like aí, vai, deixa um like aí pra mim pra ajudar Abri Mano, o bagulho é tão flexível, é tão flexível Que ele já vem assim, ó, dobrado Ele vem num copo Ele vem num copo, mano, num copo Olha isso O que eu tô fazendo da minha vida, mano? Eu não sei se há uma funcionalidade específica pra isso Não sei se alguma, algum tipo de profissão Alguma pessoa precisa disso Acho que é só pra locomoção, mano Guys, vou instalar aqui o teclado flexível Vou colocar uma câmera pra gravar Eu jogando com ele E vamos jogar Vamos jogar um compizinho Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Dessa vez, rapaziada Jogando CSGO com um teclado flexível Calma e sabedoria É isso que você precisa para ganhar skins no Insane.gg No primeiro depósito, utiliza o cupom Cachorro337 E tenha 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Utilizando qualquer um dos dois cupons nesse mês Você participa do sorteio de 3 facas Marble Fade No caso, uma M9 Uma baioneta E uma flip 3 facas para 3 pessoas diferentes Insane.gg O link tá na descrição E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG No CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG E preenche o formulário que tá na descrição Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma baioneta Doppler E de uma baioneta Tiger Tuff Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Rapaziada, vamos lá O teclado tá instalado É realmente o teclado flexível Tanto que eu posso literalmente, ó Fazer isso daqui Olha que bizarrice, mano Olha que bagulho bizarro Dá pra dobrar, enfim Pelo que eu testei Tá funcionando É, vamos ver dentro do game Eu já tive um teclado há muito tempo Muito ruim Que ele funcionava de boa Só que tipo assim Tinha um limite de teclas Que funcionavam ao mesmo tempo E isso talvez possa nos prejudicar Eu vou jogar com essa M9 De CT E essa baioneta de TR São duas facas Que eu estou sorteando Pra quem utiliza o cupom Cachorro337 Ou o cupom DOG Lá no incêndio O cupom Cachorro337 É pro primeiro depósito O cupom DOG É pra segundo Ou mais depósitos Vamos lá, rapaziada Tecladinho Ó É muito esquisito saber Que eu posso fazer isso Com o teclado É, não faz sentido pra mim Olha que bizarro Nossa, é esquisitinho É esquisitinho Mas dá, hein Meu Deus do céu Eu vou tentar jogar normal Vou tentar esquecer Que eu estou com um teclado desse Mano, eu estou na minha conta mesmo Ó Eu vou tentar esquecer Que eu estou no teclado Flexível Tá ligado? É membrana É a pior membrana Que pode existir Talvez Não é mecânico Mas eu não tenho problema não Calma, fio Bora, bora Estamos no CT Tô B, rapaziada Tô B Mano, vou comprar aqui A bangzinha de sempre A smoke Eu faço ou duas bang A smoke ou duas bang Um kit Aqui no caso Eu deveria ter feito kit Porque até agora Ninguém fez Ninguém fez o kit Relaxa que é nóis Relaxa que é nóis 3,5 3,5 É muito difícil estraifar, mano Mano, tomou o HS Ele tomou o HS Ele tomou o HS Meado É isso, mano Vamos pra cima Tapetinho Nossa Difícil movimentar Difícil movimentar Toma, fio Esquece Esquece Aqui o teclado É flexivelzinho Não tem nem o que falar, rapaziada Mas tá funcionando Tá funcionando Dieta flexível Logo e para do nada Parece Eu que canso aqui De sei lá Apertar, mano É bizarro Eu acho que até o final Da partida Ele quebra Fudeu Vamos que vamos, rapaziada Boa, irmão Smokei a bomba Me ferrei O time não ajudou muito Mas não tem problema O importante é que eu tô com o teclado flexível Dá até pra dobrar assim, ó De assim Dá pra dobrar de tudo Até o final da partida Eu vou, com certeza Depois Mano, o cara largou Se largou B não, mano Você é maluco? Que isso O azul largou B, tio O cara é literalmente Um maluco Ferrou Foi quase Quase que eu leve os três Vou jogar até o final da partida Com o teclado assim, ó Vai que eu vou dar aqui a outra agora De TR Eu vou jogar com ele literalmente dobrado Assim pela metade Me ferrei Censa Censa, fiote Eu quero Eu aceito Boa, 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 boa A bomba tá aqui Opa Alpo feri aqui Bora Clica, clica, clica Clica, clica Ai Fudeu Eu que não vou guardar isso daqui Como que guarda, fio? Como que guarda? O cara jogou O cara jogou Não compra tudo não, rapaziada Deixa eu ver se dá pra fazer isso daqui O que eu tô pensando Pior que dá, mano Meu Deus do céu, velho Olha isso, rapaziada Só quando você pega uma folha de sulfite Você vai fazer um barquinho e dobra pela metade Muito ruim, fio Vou pegar uma cama Pega aqui o bagulho Tomei Valeu Bora, 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 bora Banda lá pra mim, alguém? Fala, hein? Caraca, mano Fica parando do nada, velho Que raiva, velho Eu vou até dar uma bicuda no computador, cara Do nada Nada aqui, mano Que firmeza Caraca, mano Último tapete, Felipão Vamos no shield Tá lá no tapete Lá em cima Ô, smoke calculada Nossa, valeu Felipão, confia no pai Faz uma smoke aí Faz essa smoke ali no muro No muro Vai depender muito do meu muro Banda aqui agora pra ir a pescar O cara do pop Meu Deus Meu Deus Meu Deus, mano Travei tudo aqui no teclado Vou parar de dobrar ele Que ele buga Rapaziada A impressão que dá É que quando são muitos comandos Ao mesmo tempo Ele trava Ele buga, tá ligado? E ele também não consegue ficar Tipo Ele não consegue Por muito tempo Ficar uma mesma tecla Pressionada Eu tenho que renovar depois Essa impressão é a que dá Faz a smoke lá, Felipão Eu bango duas falam pra você Confia Não dá nada Confia Pode ir Pode ir Aqui, ó Boa Ó a bang Vai, crava aí, Felipão Crava aí Crava de novo Ai, Felipão Eu sei não Deixa que eu faça a smoke lá Deixa que eu faça a smoke Confia Só a beta lá que é nóis Eu faço Eu faço O que é que eu faço Com esse pauzão aqui Pra mim não muda não Pra mim não muda não Bora, 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 bora Bora, bora, bora Vou, vou Confia Aqui fudo pra eles Passou, tomou Vai, Felipão Faz a smoke de novo lá Agora foi direto Agora foi direto Olha lá, mano Que isso, mano Que time é esse, velho Tem mais um aqui Segura aí, rapaziada Vocês não passam uma calma Como prometido TR Eu vou jogar Dobrando ele exatamente Pela metade aqui Exatamente pela metade Tá certinho, ó Tá certinho Vai a vocês Eu marco banana Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Aí, pulei Caralho Agora eu vou ver com os caras Vou voltar Vai, vai, vai Vai que eu tô marcantinho Marcando Não vai Filha da mãe Ah, não, mano Que time Rapaziada Vou passar as calças Segue aí, mano O cara passou a calda Ah, ninguém fez nada, mano Vamos lá Vou ter que deixar o tecladinho aqui normal Normal naquelas, né? Normal, normal não dá Vou tentar fazer alguma coisa aí pro time, mano Porque tá, tá os Vai, irmão Feita pra nós Meu Deus Ó, tem uma casinha E tem da cá É o que importa No final de tudo Galera, a ruxa é meio falso Quando tiver lá no meio O bang up 6 aqui da caverna Confia Eita, pera Dá um bagulho parado do nada, mano Dá muita raiva, velho Banguei É isso, galera Com o cal tudo se resolve Peguei Não vai guardar, não, tio Guardar não vai, não Tipão, esse W aqui ainda vai parar Eu te garanto, mano Ó, agora vocês vão puxar a banana maluco, mano Ah, o time morreu Continua Vai, troca Vai, vai Banguei Smokei Banguei Voltou a smoke aí, galera Vai, que eu vou plantar Plantei Bangou Quase tomei o mago aí no pé Guardaram Guardaram as técnicas Que isso O cara foi dar um ninja Vai, mano É muito ruim se movimentar com isso Que isso, tio Tamo indo, tamo indo Tamo indo, tamo indo Tamo indo É isso, galera Passamos as calls Agora, mano Galera, dá uma marcada aí Tá ligado Caraca, mano Smokei CT duas vezes Tá aqui no bomba esquerda Aí, fodeu Confia, fio Esquece Galera, ruxa Tapete Todo mundo tapete Confia Pode ir todo mundo tapete Esse aqui Esse aqui é o pai Mano Gere flexível Relaxa 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 que tá com o pai Aqui o bagulho Olha, olha, olha Filha da puta Olha o seguinte Vai sim pro tapete Aí, dois pelo meio Não, não, não Segue a cá, pai Confia Eles vão no tapete Senão vai meio falso aqui Pra não dar cara no meio É só entrar O carente jogou O que o carente fez Esse round não tá escrito Esse daqui deve ter Ruxado o banana Eu falei Eu falei, mano Eu falei Boa, gorila roxo Vou passar aqui A carro diferenciada agora, hein, guys Presta atenção, mano Vai todo mundo meio falso Smoke o nip lá Banga meio Volta a banana e ruxa Mas tem que ser muito rápido Tá ligado? Aí, ó É o molotov aqui Vamos ruxar a banana Ruxar a banana Ruxar a banana Vai, 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 Felipão Vai, Felipão Vai, Felipão Aqui a gente tem que ir Aqui a gente tem que ir no rush, mano Que molotov é essa que vocês fazem, mano? Tripla, tripla Peguei Relaxa, relaxa Aqui é nóis Vou bangar CT Boa, boa Tamo lá, rapaziada Tamo lá com o teclado flexível aqui Bora, 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 bora É isso, é isso Galera, galera, galera Galera, galera Ó, rush e B Eu vou na frente Rush e B Eu vou na frente Felipão Vem ninguém ficar pra trás Quero todo mundo ruxando o B O time joga demais, mano Vamos caçar Vamos caçar Vamos caçar Tirar a arma desse cara é essencial, rapaziada Chegamos 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 Chegamos, rapaziada Chegamos Chegamos Vou passar aqui a cal agora, rapaziadinha Eu vou, ó Vocês vão no tapete chill Felipão, roxo e laranja vão no tapete chill Eu vou fazer o fake lá na B, mano Que eu tô com o respawn Pega a bomba aqui, ó Vai no chill tapete, hein, mano Cuidado com o scope e tudo Pode entrar na aí Pode entrar na aí Que aqui, mano Já vi uns Oh, rapaziada Caralho Por que vocês vão tentar de fazer smoke, mano? Eu fiz fake, tio Vocês são maluco Eu tô brabo, mano Vamos não te abrir aqui, todo mundo Sem parar Eita, eu travei aqui Foi mal A movimentação tá daquele jeito Felipão Deu Felipão W quebrou Ó, eu tô apertando Rapaziada Eu tô apertando o W Pega aqui, pega aqui Vamos lá De ré? Vamos lá Porque tem 3B lá, velho Vamos, de ré, né Só se for Tomei de Mano, quebrou Quebrou, velho Oh, meu Deus do céu, velho Quebrou o W Sem K.U, mano Sem K.U mesmo Quebrou, ó Ó Mirei Colocar a partida com bots aqui Direto aqui Tá vendo a minha tela? Mano, eu tô gravando aqui, rapaziada O bagulho quebrou do nada Só parou de funcionar Só não ia mais pra frente o W Com bots Não vai Não vai Não vai Eu tô apertando aqui, ó Ó, tô apertando aqui, ó Caraca, mano É isso, rapaziada Tamo junto É esse o vídeo Teclado flexível Pra mais vídeos como esse Deixe um like Se inscreva no canal Lembrando Aqui no canal Cachão 1337 Todos os dias dos vídeos novos Se você curte um conteúdo Diferenciado como esse Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para de aprender nenhum vídeo É isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No Cachão 1337 Fá Tô Tchau 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 Tchau